Não, não é possível. Alguém passa as regras pra eles. Desculpa, desculpa, é que eu pensei que eu fosse passar pra você. É, tá bom, entendi. Oi, bem-vindos pra mais um vídeo aqui no canal. E hoje, especial, dia das crianças pra tu que tá em casa. Tristinho, sem fazer nada, porque ainda estamos nessa infeliz de uma pandemia, né? Espero que tu esteja na tua casa, aí bem cuidadinho. E vacine-se, tá bom? Eu tenho três câmeras aqui pra te lembrar, que é pra vacinar essa bunda, hein? Não é só a bunda, é o braço, né, diretor? É um lugar que o pessoal escolhe a bunda, né? Uma coisa meio assim. E hoje, especial, dia das crianças, pode chamar alguém da tua casa, compartilhar esse canal. Que a gente tá aqui toda segunda, quarta e sexta, 11 da manhã, pra tua felicidade. O nosso áudio tá comendo um Big Mac. Que é sacanagem, né? Tá de brincadeira com a gente. Tô, não. Tá, não. Ai, gente, mas é isso. Quem trabalha, trabalha. Então, vamos lá. Quero chamar eles. A Lini vencedora, Mate Matileia e o Super Mendoim. Eu não quero ser do time deles. Tá, olha só. O que vai acontecer hoje aqui? Brincadeiras de infância. Ó, vai ser o seguinte. Vamos tirar para o ímpar, dois ou um, pra ver os dois times. E hoje a gente vai ter três rounds, três brincadeiras, né, diretor? Brincadeiras de infância. Sim, nós somos velhos hoje em dia, mas já fomos crianças. Na verdade, eu acho que a gente continua sendo criança. Brincadeira de criança. Como é bom. Como é bom. Reúne todo mundo que talvez a gente faça uma brincadeira aqui, que tu ainda faça aí, tua geração... Z, né, diretor? É a geração Z, né? A geração... A gente é milênio... Não, a gente... A gente é milênio. A gente é cringe. A gente é milênio. A Lini é qual geração? Cringe. Antes do milênio. Dois ou um. Dois ou um. Dois ou um. Dois ou um. A Lini ficou feliz. Ó, vamos lá. O primeiro é a peteca. Duas duplas pra lá, uma dupla pra lá e uma dupla pra cá. E quem fizer mais poucos ganha esse, né, vencedor? Se cair no chão, perde. É verdade. É, Matheus... Não é comigo que ele está falando. Não é comigo que ele está falando. A Lini, com certeza. Três, dois, um, valendo. Você, Bruninho! Primeiro toque dele, ele já cagou. Foi teste, foi teste. Vai. Um, dois, três e já. Não, foi no meio, Bolinha. Foi rede, rede. A rede é a ponte nossa. A rede é peixe. Foi eu. Racinha. Uau, uai. A Lini, vambora. Rousa aqui, rousa. Um, dois, três e... Ó o bloco delas. Ai, não! A gente é muito boa! A gente é muito boa! Vinha pra fora. Desculpa, cara. Agora é Bruna Games. Bora lá. Vai, mate! Brincadeira! Eles são ridículos, Lini! Dois a um, dois a um! Ai, não sei fazer isso. Agora... Pega, Lini! Ai, meu Deus! Cara, o que aconteceu? Você arruma sempre o jeito de se machucar. Eu! Ah, droga! Três a dois. Erra! É! Meu Deus, Bruno! Meu Deus! Passou o vulto, aí eu me confundi. Quatro a dois. Vai, olha lá. É tu? É tu? É tu? Eu fui a última a sacar. Quem é a Rafiana Ela, agora? Tá. Tá muito forte! Gente, que dupla é essa? Quatro. Tá só me prejudicando, ó. Já deu cinco. Já deu cinco. Tava quatro? Troca de lado, então. Ai, meu Deus. É o vento. O vento tá atrapalhando a gente aqui um pouco. Agora, 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 agora. Aqui a gente consegue fazer aquele código assim, ó. Bruna, eu não tô de boa com você. Vamos lá. Não, não é possível. Por que que tava... Alguém passa as regras pra eles, né? Desculpa, desculpa. É que eu pensei que eu fosse passar pra você. É, tá bom. É igual no rolo. Vai, agora é tua, vai. Pode, pode, pode. Ah, é porque eu vou, né? Ah, porque tu acertou. Um, dois, três e já. Agora, já era. Vai! Foi conta nossa, hein? Uhul! Não foi. Não foi. Não foi, não foi. Troca de lado, troca de lado. Tá aqui nos aros. Vamos! Vai, mate. Vai, mate. Vai, mate. Encostou em você! Encostou em ela. Bota no replay, bota no replay. Bota no replay. Não encostou. Não encostou. Aline, quem rouba perde. Caramba. Oi? Encostou. Não encostou. Foi fora. Eu tentei jogar um verde aqui. Vamos, Bruna. Caramba! Cacete. Eu me perdi, homem. Meu subaco tá suando, cara. O Matilde Competitivo, ele quer matar o Bruninho. Vamos! Calma aí, calma aí que tem um código. Qual, qual? Marcado, marcado. Vai, vai, vai. Vai! Viu o código? Foi o código. De novo, de novo, de novo. Tá bom, marcado. Vai, Bruna! Tu viu isso, Bruna? Que golaço! Amor, isso aqui não é bom. A Aline, gente, ela tá pegando todas. A Aline pega tudo. Não, vai. É que eu não quero... Vou jogar sério agora, hein. Só faltou um ponto pra gente ganhar, né? Vamos acabar com elas. Vamos acabar com elas. Vamos que a gente pegou sete pontos. Vamos virar, bora. Vamos virar. Marcado! Alguém avisa. Droga! A gente vai ganhar, tá tudo bem. Quanto que tá, diretor? Tá muito paposo. Ai, não, não, não. Não, 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 Aline. Agora eu tô com muito ódio. Aline, não se trabalha com ódio ali. Vencemos! Cara, foi ponto? Gente, é muito boa. Olha só, a câmera ali, viu? Não foi ponto, não foi, Sante? Ai, eu tô com o suvaco suando já. Ai, que isso. Vencemos, diretor. Alô, galera de Cowboy. Vai, Bruninho! Alô, galera de o quê? Quem gosta do canal, deixa o like pra valer. É isso, ainda bem que a gente não quer ser cantor. Olha aqui, vamos fazer o seguinte. Agora é corda. Como é que você chama aqui no Rio, diretor? Cabo de quem? Cabo de guerra. Sabe que eu vou ganhar, né? Alguém avisa o Bruninho. Ó, o negócio é o seguinte. Quem puxar a dupla pro outro lado vai ser o grande vencedor do segundo round. Não esquece de compartilhar e deixar o like. Seu feedback é muito importante pra este canal. Ó, então vai, Aline. Aline vencedora da Tudici, amiga. A gente vai ganhar daí do Mendoim e do Mate profissional de basquete. O Rafinha quis dar uma equilibrada. Ficou com medo do Super Mendoim. É muita criativa. Aí a gente vai usar duas mãos e ele só uma mão. Foi? Vai, Bruninha! Meu pé tá escorregado! Bruno, pelo amor de Deus! O meu pé tá escorregado! Vai! Não tá valendo agora, Rafinha. Não tá valendo não. Vai! Vai! Isso não vale! Ganhamos! 1 a 0. Ai... Bruninha, o Bruninha roubou. Roubou. Não, é porque meu pé tá escorregado, meu Deus. Mas ele roubou. Ah, Mate, não tava escrito isso? Resetou, resetou? Resetou. Resetou, 0 a 0. 3, 2, 1. Vai, vencedora! Vai! Não tá valendo não! Não tá valendo não! Deu qualquer coisa errada, Rafinha. Hoje tem justa, tem justa. Não, vamos falar também que não era. Pô, tirou ela aqui, gente. Tá, vamos trocar então. Vai uma balada. Não, 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 não quero saber. Não, porque eu também não quero. Então tá bom, ganhamos então. Sai daqui, sai daqui. Ganhamos, 1 a 1 então. Olha, a gente tomou um couro na peteca. Tá bom, tá bom. Vou deixar esse ponto sair pra eles, Aline. Deixa, deixa, deixa. Só pra eles não irem pra cada tristinho, né? Claro. Ninguém vai embora tristinho. Então a gente vai dar esse ponto pros meninos. Yes! Voltamos! Ó, e agora é pula corda em dupla. Eu, Aline, vencedora. Os dois ali vão fazer o papel do rojeador. Vamos começar então comigo e com a Aline vencedora? Vamos lá! Dá seu óculos aqui. Pega aí, Maiais. Não tô enxergando nada no momento, diretor. Não adianta fazer sinais. Nada, tá bom? Ok. A cada 10 segundos, se você se mantiver aí, a velocidade aumenta um pouquinho, tá? Vai! Pula! Pula! Maiais, não fala, gente. Tem ganho. Eu sou do bem, Brunigão. Ele é do bem. Jota! Fica pra caramba! Fala, pode falar, pode falar, Matheus. Não aumentou. Não! Ó, grudou na minha cabeça, mas não conseguiu. Você não pulou? Eu pulei, Mara! Não pulou, não. Não, 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 não. Ai, eu passei. Olha só. Mas aí, o Bruno ali. Não sei, eu acho que fui eu. Ai. Três, dois, um. Pode falar, Matheus. Pode falar, Matheus. Pula! E aí, diretor, vamos? Rafinha. Rafinha. Vamos! Rafinha. Não! Não, Rafinha! Ai, a Kisila tá suando. Ai, que legal. Eu tô, eu tô na desvantagem, tá? E a gente faz isso. Por quê? Porque eu escorrego. Ah! Ele escorrega. Três, dois, um, quatro. Pula, pula. Pula, Matheus. Pula. 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 Ai, ele tá muito forte! Pula. 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 Você consegue. Você consegue. Pula. Você é boa. Um, dois, três e... Vai, Matheus. Pula, Matheus. Pula. 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 Pula, neném. Pula. 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 Ah, já ganharam, gente. Pula, sapinho. Pula, Matheus. Você consegue. Você é bom. Vamos, Matheus. Pula, Matheus. Eu tô com o seu braço. Pula, Matheus. Olha, ele perdeu. Aê. Eles ganharam. Ah, não gostei mais dessa brincadeira. Quero jogar peteca. Eles ganharam por apenas 4 segundos. Olha. Olha. É, 43 segundos de cordinho. A gente fez 40? 39. Ah, quase. Então, eles foram a dupla campeã de hoje. Mati, Mati Leia e Super Mendoim. Mas esse vídeo foi pra te inspirar aí nesse dia das crianças. A chamar todo mundo pra brincar na sua casa de corda, de amarelinha, de peteca. Essas coisas aí de infância que é bom a gente dar uma desconectada. Fala aí. A gente, a pessoa aí de casa, bota o vento pra rolar. No máximo. No volume máximo. E aí faz a mesma brincadeira com a gente junto ali. Rodando várias vezes. Várias vezes. Isso aí. Pra ajudar. Pra ajudar o AdSense. E o salário do pessoal aqui do canal. Ali ele. E deixa as propagandas tudo, gente. É isso mesmo. Prende ele. Pode prender. Feliz dia das crianças. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Aqui do lado tem outros dois pra tu assistir. Eu que ganhei. Tchau. Aline. Eu ganhei. Aline, já deu. Já deu. Aline, acabou o vídeo.